Glória a Deus Em primeiro lugar, desejo salvar a igreja com a paz do Senhor Amém Queridos irmãos, aproveitando a posição que estamos muito apropriada para ter a Palavra de Deus vou convidar os irmãos para lermos um texto missionário Então esse texto está no Salmo Vamos ver o Salmo de número 67 É um Salmo missionário Há muitos anos atrás eu procurava nos Salmos e encontrava tanta coisa boa de adoração, de cântico, de gratidão poesia, muita coisa linda mas eu não conseguia ver missões no livro de Salmo depois que eu comecei a estar mais entrosado com o tema com missões lendo os Salmos eu encontro tantos Salmos missionários e um deles foi este aqui nós vamos ler e vocês vão ver se é missionário ou não Salmo 67 diz o Reino de Deus abrange toda a terra já começou com o título para ver que o tema é missionário mesmo então diz assim o salmista Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos faça ser missionários não, não e faça resplandecer o seu rosto sobre nós mas na verdade o que ele queria pedir era isso mesmo que nós citamos vamos ver a partir do versículo 2 para que se conheça na terra para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação tem palavra mais missionária do que esta? meu Deus em missões internacionais transculturais louvem a ti oh Deus os povos olha aí louvem-te os povos todos parece que ele já sabia que Jesus ia dizer mais tarde e a todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura mas ele continua alegre-se e rebosijem-se as nações não é só o Brasil não é só a Bolívia todas as nações pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra é maravilhoso louvem-te a ti oh Deus os povos orientais africanos asiáticos americanos de todo de todo o planeta glória a Deus louvem-te os povos todos então a terra dará o seu fruto e Deus o nosso Deus nos abençoará ele começa pedindo bênção para que o nome do Senhor seja glorificado para que resplandeça o seu rosto sobre nós e depois de falar de orar tantas sobre missões ele diz assim porque a terra tem que dar fruto e só assim a bênção vai ser completa o nosso Deus nos abençoará aí ele conclui com esta declaração tão extraordinária Deus nos abençoará em todas as extremidades da terra o é melhor que é profecia né pode tomar um tempo meus irmãos obrigado por participar da leitura e mora aqui silenciosamente comigo eu creio que somente a leitura desse salmo já é uma pregação missionária eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de chegar aqui exatamente hoje por missões claro chegamos mais dois dias chegamos aqui sexta-feira a tarde e não foi possível chegar aqui para o culto antes tivemos com o pastor Paulo e Suzano passando a ceia queria muito que retornassemos hoje estar na noite eu disse não é impossível ter que estar na minha igreja e é um desejo muito grande de abraçar o meu filho então viemos aqui já abracei duas vezes ontem e hoje e abraçar o meu pastor que bom abraçar o nosso pastor recebeu um pouco mais de como dizem por aí está muito em boca energia espiritual no bom sentido nós sermos fortalecidos e renovados no abraço de um amigo de um ungido de Deus nos faz muito bem e abraçava a minha sogra que é a única que sobrou o papai já foi a mamãe já foi meu sogro já foi agora dos quatro pais que temos na terra só restou já dei também abraço um beijinho e abraçava os demais companheiros que estão aqui todos envolvendo em missões meus amigos e parentes muito obrigado meus irmãos por ser aqui fazendo missões conosco e chegando aqui é o aniversário da mansônia poder dar os parábens para ela então eu quero meus irmãos uma vez mais dizer muito obrigado pelo apoio pelas orações pelo apoio do pastor da igreja de todo o ministério companheiro irmão Osvaldo e toda a equipe missionária uma equipe de missões departamento de missões do nosso setor setor 29 do São Bernardo do Campo trago também a saudação porque o último culto que tive ali com os meus irmãos domingo à noite avisei da viagem e eles mandaram os obreres e a igreja mandou salvações ao nosso pastor à sua família e a igreja do Senhor aqui em São Bernardo do Campo que é também ali uma pequena extensão desse trabalho vocês sabem meus irmãos estamos um pouquinho mais longe agora de Cochabamba a Urugu dá mais ou menos umas 4 ou 5 horas de viagem e agora a gente divide um pouco o tempo porque temos ainda alguma atividade em Cochabamba e temos um desafio muito grande porque já seguimos o trabalho em Urugu faz um ano e não podemos mudar para lá não mudamos ainda nós fizemos 120 viagens em um ano atendendo o trabalho do Senhor somente ida e volta a Cochabamba a Urugu fora as viagens internas dentro do departamento dentro do Estado e as viagens para atender a convenção em Santa Cruz nós temos pela misericórdia de Deus algumas responsabilidades também na convenção geral e de vez em quando há uma reunião então precisamos estar ali presente mas somente Cochabamba e Santa Cruz nós fizemos Cochabamba e Urugu redondamente 120 viagens parece uma coincidência porque em 12 meses dá uma média de 10 viagens por mês e foi exatamente isso a gente vai fica 3, 4 dias atendo o trabalho voltamos a Cochabamba e por que isso? não temos podido ainda nos mudar para lá por não ter diretamente é um dos motivos o lugar apropriado ainda para vivermos ali mas não é tanto por isso porque a gente dorme numa dependência da igreja é um templo que tem condições e a gente dorme na dependência da igreja mas a minha esposa estava se ela queria que falasse esse segredo mas a minha esposa está proibida pelo cardiologista de viver em Oruro então nós estamos orando porque ela é a que mais que quer viver lá claro ela é responsável pelo circo de oração assumiu recentemente o trabalho das irmãs e a vez o primeiro aniversário o primeiro congresso foi uma bênção e nós precisamos morar lá mas cada vez que vamos para o cardiologista ele diz olha você pode morar lá mas sua esposa ainda não por causa da altitude estamos a bem lugar bem mais alto do que Cochabamba estamos a 4 mil metros de altitude isso mexe muito com o metabolismo principalmente com o coração e a maioria dos irmãos de outras regiões da Bolívia não os visita porque tem medo de ir ao Oruro está muito perto da paz os brasileiros quando vão lá se cansam muito para eu pregar 40 minutos eu tenho que estar parando de vez em quando porque fôlego não aceita não aguenta não tem como a gente eu vivi a vida toda aqui a beira-mar praticamente vive em Ribeirão Pires a esse aqui pertinho de Santos e então meus irmãos estão demorando um pouco para a gente adaptar e tudo isso a gente faz com acompanhamento médico porque o coração a idade vai chegando o coração não é tão jovem então mas a minha esposa ela está orando a Deus estamos confiando que muito breve nós vamos poder já estar mais adaptado nosso coração nossos pulmões vamos poder viver definitivamente ali enquanto isso os irmãos vão orando por nós para que o Senhor nos guarde para lá e para cá porque são estradas um pouco assustadoras às vezes acontece bastante acidente conosco nunca aconteceu nada e não vai acontecer porque o Senhor responde as orações dos irmãos então meus irmãos muito obrigado e nós temos três grandes desafios agora só para passar já para a palavra rapidinho o primeiro desafio é desafio espiritual para que os irmãos tenham uma ideia Urubo é praticamente o departamento o estado quando eu falo departamento é que eu esqueço quero dizer o estado lá fala departamento o estado de Urubo é o estado mais idólatra é mais pesado espiritualmente eu pensava eu pensava que Cochabamba era um grande desafio Urubo é um pouco mais desafiador porque meus irmãos dá a coisa é séria então os irmãos olhem por nós não é fácil para crescer o trabalho a igreja que nós assumimos no campo tem mais de 50 anos passaram muitos missionários já ali a igreja foi dirigida duas vezes por pastor nacional e chegou o momento agora que nenhum pastor quis ir para lá por isso a convenção nos pediu e o nosso ministério que o nosso pastor nos autorizou graças a Deus assumir o desafio faz o nosso grande desafio porque é um campo muito pequeno com mais de 50 anos de existência e nós temos o desafio de fazer esse trabalho desenvolver em nome de Jesus estamos orando pedindo a senhora estratégias quando chegamos ali perguntamos ao pastor que estava saindo pastor qual o programa de evangelização que vocês tem aqui pastor no momento não temos nada faz tempo que não temos nenhum trabalho de evangelização ou que não saem e graças ao senhor que já começamos estamos com o ar livre todo domingo à tarde estamos com um culto geral na boa cidade com os demais departamentos da igreja na praça central um sábado à noite por mês e todo sábado tem culto de jovens eu disse agora a partir de agora um culto na cidade do mês vai ser na praça central além dos demais evangelismos temos procurado fazer distribuição de literatura e fazer o trabalho do senhor faz uns quatro meses recebemos um grupo de jovens aqui do estado do Ceará seis missionários estudantes foram ali fazer a prática passaram 15 dias conosco evangelizando instituindo poder e algumas decisões mas o povo não se converte fácil e agora o presidente da república deixou os orurentes muito entusiasmado muito feliz porque ele prometeu uma grande verba para construir um diabódromo e é esse nome mesmo diabódromo ele disse vocês vão ter o primeiro diabódromo da América da América Latina e eu depois disse para os irmãos para a igreja irmãos como é que nós recebemos essa notícia foi o presente de aniversário que ele deu agora faz pouco mais de um mês para a cidade de Ouro de Amor e meus irmãos os pastores ali os obreiros porque há também outras denominações estão orando a ver o que podemos fazer porque é uma batalha espiritual dia e noite uma batalha constante irmãos queridos então espiritualmente às vezes a gente cansa muito eu estava um pouco cansado de evangelizar dois meses atrás ele disse meu Deus aí parei de evangelizar no ônibus e nessas viagens a gente aproveita para distribuir o folheto para lá de Jesus para alguém e eu entendi como um campo uma oportunidade para evangelizar essas viagens que estamos fazendo a gente distribui o folheto para um pouco de Jesus está um pouco cansado de Jesus parece que não tem fruto o que eu vou fazer aí eu disse Senhor renovam as minhas costas eu preciso ser renovado porque nós estamos no campo é para evangelizar nosso trabalho principal é levou o evangelho às pessoas não me renova renova as minhas forças e a semana passada o Senhor renovou as minhas forças me deu um desejo tão grande de evangelizar outra vez glória a Deus então na minha saída agora procurei os fundos da mala que eu tinha viajado outra vez encontrei o resto de folheto que tinha sobrado em português fiquei bastante folheto em espanhol e vim evangelizando graças a Deus cheguei em Corupá distribuí folheto na rodoviária todinha dentro do ônibus pedi licença fiz uma pregação dentro do ônibus já o que estava do meu lado aceitou Jesus que vai progredir no Belém eu moro pertinho do Belém me deu o celular endereço tudo e eu disse olha eu vou te visitar e você chega no Belém comigo e ele falou eu quero ir para a escola comunical domingo de manhã falei você chega lá procura o pastor o obreiro o professor da classe que você vai participar e fale que você aceitou Jesus no ônibus e que você quer congregar lá e eles vão te dar toda a atenção possível então meu irmão Deus recompõe esse desejo do meu coração de voltar a evangelizar mas eu sei que alguém tinha orado tem vezes que ele fica um pouco cansado psicológico também a gente vai passando o tempo e eu peço os irmãos que olhem por nós para que nós não nos cansemos de evangelizar dentro que canse o físico porque como é muito alto lá então a gente fica um pouco vaticado e isso traz caseira e desencarnentado mas com as orações de vocês o senhor vai nos renovando porque o desejo de evangelizar voltou estava quase eu estava preocupado comigo mesmo mas eu posso perder o ânimo para evangelizar e o senhor renovou de uma semana para cá mais ou menos graças a Deus e houve tudo ontem eu vinha no ônibus da minha sogra para o centro do Telma para o centro e o casal olhava para mim eu percebia que a irmã queria me conhecer era uma crente quando desce do ônibus o marido dela disse você não é o você não congrega no ministério do Belém ele disse sim ele disse sim não porque a minha esposa parece estar te conhecendo aí ela me perguntou eu disse o meu nome eu disse e irmã ah eu congrego em Orquídeas e aí comecei a conversar um pouquinho com ele etc e eu disse para ele e o irmão onde congrega porquê não faz muitos anos que eu estou desviado faz 20 anos entre isso já congreguei muito tempo mas muito tempo me afastava e realmente o aspecto dele era de quem não estava com Jesus eu falei para ele vamos voltar para Jesus Jesus está voltando irmão o que você tanto usando o porto da minha do Senhor fiz o apelo aqui mesmo perto do passo municipal ele voltou para Jesus ali agora você vai com a esposa para casa daí uma alma antes de ontem outra ontem e meus irmãos hoje estou esperando ainda conseguir alguma coisa porque você é um jeito de dar uma coisa agora levar a pessoa a aceitar Jesus é diferente e discipular para a pessoa dar fruto depois é outra missão que antes eu orava com uma pessoa que dizia eu venho uma alma para Jesus agora eu não pedi mais eu digo eu consegui trazer uma pessoa aos pés de Jesus na oração para mim dizer que eu ganhei para Jesus mesmo eu tenho que ter certeza que está convertido que ele está dando fruto que ele vai desempatizar etc mas meus irmãos como é culto de missões talvez valha a pena dar esse testemunho tão simples agradecer aos meus irmãos que se alguém está cansado de evangelizar de fazer esse trabalho o Senhor quer renovar com os esforços às vezes acaba você vê tanto coração puro tanta gente rejeitando e tanta gente que você percebe aí chega um momento que você não vou parar um pouco vou tirar umas férias não vale a pena Jesus não veio ainda nós temos que terminar nossa tarefa somos chamados para pregar o evangelho meus irmãos e vejam o que diz aqui a palavra de Deus missões não é uma coisa egoísta missões não é não é uma coisa de interesse próprio salmista começa aqui nesse salvo missionário pedindo misericórdia para nós pedindo bênção mas não é para ficar gozando dessas bênçãos aí fechado dentro de si se aproveitando esse conforto que traz o evangelho de forma egoísta não e aí ele começa pedindo bênção para ele para nós mas ele diz assim para que estas bênçãos para que preste atenção e ele começa a explicar se eu não se abençoa passa a esclamecer o seu rosto sobre nós para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações chegue o conhecimento do teu nome e a gente irmão sinceramente o evangelho é maravilhoso a obra de Deus é um banquete a igreja aqui é uma coisa preciosa festa todo dia hinos adoração bênçãos testemunhos que nos edificam olha essa noite só há quantos testemunhos aqui é um banquete mas nós não podemos nos fechar dentro de um espírito de egoísmo porque missões exigem renúncia missões exigem disposição para pagar o preço meus irmãos e eu pensei muito de ontem para hoje no missionário Daniel Pérez com o Narvingren eu não sei eu creio que aqui não tem ninguém essa noite que eu não conheço esses dois nomes talvez alguma visita vale a pena mencionar e eu pensei muito de ontem para hoje desses dois nomes eu não lembrava que hoje era junto do missionário eu disse eu vou na igreja cumprimentar o meu pastor vão receber uma oração vão cobrar por mim não imaginava nem que era com divisões e meio muito menos que eu ia falar mas eu lembrei muito deles não era de Deus e porque eu lembrei muito de Daniel Pérez com o Narvingren porque justamente eles deixaram de lado o egoísmo me parece que os seus livros na sua biografia diz ou dizem ou dizem as suas biografias que eles vieram da Suécia para os Estados Unidos para ganhar dinheiro era uma época que os jovens estavam muito empolgados em estar na América até hoje os anos passaram até hoje mas naquele tempo também porque havia muitas crises pouco emprego e Daniel Pérez com o Narvingren jovenzinhos com tanta expectativa para o futuro de fato se eles fossem jovens comuns não tivessem sentido aquele amor missionário aquela chamada talvez podiam ter morrido milionários podiam ter morrido ou voltado para a Suécia depois com um monte de dinheiro em mim ou se tornarem mais meus irmãos eles entraram pelo caminho da oração e enquanto oraram Deus falou com eles de missões e para onde eles vieram? para onde eles vieram? porque eu imagino se hoje o norte do Brasil ainda já melhorou demais tem muito eu já fui Amazonas no Pará a gente conhece sabe que hoje está muito bom mas ainda muita gente diz que ainda tem muito inconforto muitas inconveniências imagina imagina há cinco poucos anos atrás para dois jovens suecos que saíram da Suécia para ganhar dinheiro nos Estados Unidos os Estados Unidos eram meus irmãos no lugar estavam chamando mas ali o Senhor falou com seus corações Senhor que onde vamos fazer missões qual é a tua vontade? e o Senhor disse parar e ele vai procurar parar e era no Brasil no norte do país agora eu pergunto será que foi fácil? será que foi fácil na Sônia? olha dois jovens são feios sem saber falar uma palavra nem espanhol muito menos português se fosse alguém de um país de língua hispana era mais fácil mas eles sabiam suéco talvez não aprendiam inglês mas agora aprender por ou empregar num lugar que fala português um lugar super quente porque Noruega é frio então sabe os países daquela região são frios agora um lugar pelo calor tremendo que até hoje quando a gente vai lá a gente quase morre eu quase me derreti quando fui há uns anos atrás no Amazonas em Belém do Pará tanto calor e esses jovens o que que é isto? isto é renúncia então esta madrugada quando eu me acordei dobrei meu joelho para orar o dia estava amanhecendo o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre renunciar por isso que eu lembrei deles eu lembrei deles estava orando estava de joelho até eu pensei talvez a próxima pregação que eu tiver oportunidade aqui ou na Bolívia em algum lugar eu vou falar mais uma vez sobre renúncia aí o Senhor tocou no meu coração e eu estava pensando em lembrar de Daniel Bé e lembrar de Dona Arpim ele disse quantos sacrifícios eles fizeram mas para que? porque eles aceitaram esse desafio? porque eles entenderam eles tiveram esse discernimento meus irmãos eles queriam que o rosto do Senhor resplandecesse para que se conheça da terra o teu caminho o caminho de Deus e todas as nações a tua salvação era a oração do salvista meu Deus agora eu pergunto a senhora de Deus o evangelho pentecostal está no Brasil quase 100 anos como já espalhou por todo o território nacional mas como já saiu do Brasil para tantas nações da terra cumpriu esta profecia glória a Deus vocês viram eu falei para os irmãos de Oruro eu disse para os irmãos você não pode de emotismos vocês tem que aceitar o ensino para apontar os princípios da Assembleia de Deus porque vocês são fruto quem pegou para vocês aqui primeiras 52 anos atrás foi um missionário brasileiro e a Assembleia de Deus do Brasil começou assim da forma que eu estou ensinando para vocês então vocês não estranham porque o irmão o engenheiro lá empresário que era o nosso tesoureiro agora tem outro cargo ele disse assim o pastor chegou aqui até orar de joelho outra vez nos está ensinando eles tinham esquecido isso e outros ensinos básicos simples que são os bons costumes da igreja porque é orando que o Senhor dá visão missionária e eu disse aos irmãos já está na hora não está na hora de eu parar mesmo já está na hora meus irmãos de voltarmos aos princípios orar ter visão missionária foi bom eu falar de cada hora que eu olhei para o redor tem que correr um pouco e esta visão irmãos e este fogo não pode apagar do nosso coração porque para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações da tua salvação irmãos queridos como é que pode acontecer isso se não houver missões internacionais se não nos preocupar só com o Brasil só com São Bernardo no campo só com São Paulo nós estamos lá a mais de 8.500 km quadrados no nosso país há 23 estados acho que há 23 ainda não esqueci mais de 20 estados para evangelizar tanto lugar para chegar ainda com o Evangelho mas Jesus não disse que nós temos que ser egoístas e pregação aqui por isso que eu quero pedir nessa noite que a igreja de São Bernardo continuem amando missões transculturais aqui vocês fazem até o pastor vai com vocês para a praça faz a livre coisa que muitos pastores por aí não fazem manda os outros mas ele não tem tempo é muito ocupado aqui o pastor vai junto não faz muito tempo uma das vezes que eu vi participei cheguei ali o pastor estava dirigindo a livre uma bênção então vocês falam de bastante missão local tem as campanhas quando eu estava aqui com vocês há mais de dez anos atrás a gente tinha todo dia de pinados a gente fazia evangelismo nos cinco cemitérios da cidade se lembram o mais antigo nos dividíamos em grupo coordenava todos os cinco cemitérios havia dois grupos um de manhã e outro à tarde o dia todo dia se foi empolhendo e evangelizando nos cemitérios e vocês não deixaram esse povo apagar esse espírito missionário e desejo de evangelizar continua com vocês glória a Deus por isso mas irmãos interessem mais por missões transculturais porque aqui dizem que é toda a terra orem pelas nações muitos não podem ir fora do país mas podem ir com as orações podem interceder por nações Deus colocou no meu coração de orar por um mínimo quatro nações todos os dias se eu não tenho tempo de orar por outras orar intercedendo ou menos quatro nações por dia tem que orar é uma forma de fazer evangelismo missões em toda a terra se você não pode ir não pode mandar alguém mas você pode mandar as suas intercessões porque meus irmãos as nações estão ainda com muita necessidade dos vinte e dois das vinte e quatro mil mais ou menos vinte e quatro mil nações que existem na terra estou falando de nação estado país estou falando de nação línguas etnias você sabe que é diferente de país organizado desta quantidade de nações meus irmãos ainda tem mais de oito mil que não tem nada do evangelho tem mais de duas mil quatrocentas línguas dialetos no mundo que não tem nada do evangelho escrito na língua deles olha quanta necessidade de intercessão por essas nações então o salmista aqui está dizendo que em toda a terra o Senhor tem que ser louvado por todos os povos aleluia então alegre-se e reconcige-se as nações pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra este salmo ele é profético ele é um salmo messiânico mas meus irmãos ele tem a sua aplicação também para os nossos dias para o momento atual e eu queria perguntar meus irmãos quanto de vocês estão realmente involucrados em missões transculturais pastor eu não confesso na missionária todo mês pastor eu olho por vocês na Bolívia meus irmãos mas façam um pouco mais nos cultos do missionário lembrem-se das nações também tenha grupo de nações para você orar por semana glória a Deus eu me lembro há muitos anos atrás quando liderava os jovens em diadema todo mês a gente assumia orar por algumas nações da terra eram duas coisas que a gente orava a gente orava por nações e orava também um jovem pelo outro o mês todinho aí chegava na outra reunião de jovens do outro mês a gente se revelava olha eu que orei por você esse mês a gente se abraçava era uma festa eu tenho saudade então me involucra-se nisso orar pelos homens e também orar pelas nações porque o salmista disse louvem-te a ti ó Deus os povos louvem-te os povos todos não é para ficar ninguém fora procurem descobrem na internet querendo juventude vocês que que gosta de pesquisar e precisa a internet todo o tempinho também para pesquisar alguma coisa de missão no sentido de descobrir nações que ainda não tem uma igreja descobrir etnias que ainda não tem nada escrito na língua deles da bíblia por favor faça isto vamos ajudar cumprir esse salmo vamos ajudar meus irmãos que a terra toda venham ir a poder louvar a Deus antes do milênio no milênio vai ser fácil porque Jesus vai estar aqui nós vamos estar com ele glória a Deus quantos ainda tem essa esperança no milênio nós vamos estar aqui nós vamos sete anos depois vamos voltar com Jesus vai ser fácil Jesus vai estar reinando mas nós vamos estar reinando agora agora que o príncipe das trevas está dominando agora que os presidentes querem construir o tianódromo agora que o caca a cocaína a bebida forte está destruindo os jovens agora meus irmãos que a discussão familiar agora que as estruturas da terra estão abaladas salmo 11 versículo 3 está escrito se os fundamentos da terra se transformam que pode fazer o justo é uma pergunta desafiadora é o nosso tempo nunca tivemos um tempo que as estruturas da terra incluindo meus irmãos a família até a religiosidade a política a economia a moral está tão desestruturada e tão abalada mas o salmista perguntou inspirado pelo Espírito Santo quando chega este tempo que as estruturas e os fundamentos da terra se abalarem aí ele pergunta que pode fazer o justo o justo pode fazer alguma coisa e vai cumprir este salmo aleluia salmo 2 versículo 8 diz trate-me e eu te darei renações por herança é um desafio que Deus manda para a igreja esta noite nós estamos sendo desafiados meus irmãos dia e noite pelo Espírito Santo abrindo os nossos olhos para vermos o que está acontecendo no mundo nós estamos a notícia para vocês não vão se assustar com todo respeito porque eles fazem publicamente não tem problema se a internet levar tem problema que todos fiquem sabendo meus irmãos há uma notícia muito perigosa muito triste os nossos amigos muçulmanos estão com evangelismo agressivo prestem atenção a essa palavra agressivo essa semana eu estava lendo que só a mesquita aqui do Camusí Camusí está no nosso nariz aqui só aí meus irmãos se converte ao islamismo de quatro a seis pessoas por semana é por mesmo não por semana eu até li outra vez na piscina eu acho que eu não estou lendo porque uma religião que quem conhece um pouquinho sabe não oferece amor não tem salvador não tem graça não tem batido com o Espírito Santo não tem cura divina só tem ameaças e estou falando com todo respeito mas não tem não tem preocupação que se alguém escutar por aí porque eles também fazem suas publicações de forma clara mas nós temos que falar a verdade o evangelho deles é o evangelho que ameaça é o evangelho que não tem céu para as mulheres e sabe quem diz mais essa notícia 70% dos fragmentadores aí são mulheres de alto nível cultural muita da periferia mas professoras diretores de colégio advogadas dentistas e essas mulheres e homens homens e jovens estão de uma certa forma com sede de algum tipo de água mas ou ou é porque o evangelho é cruz não é o evangelho não é fácil o evangelho é cruz é renúncia ou é porque nós talvez estamos falhando um pouco que eles estão indo tomar água lá olha eu falei gente não é possível se falasse por vez e eu ainda estava meio tranquilo mas de 4 a 6 conversões por semana somente aqui nessa mesquita do camusseiro na Bolívia a gente está assustado eu fiz um curso recente lá cada segunda-feira à noite fazia um esforço de sacrifício e queria saber mais sobre esse tema essa religião está crescendo tanto na Bolívia eu não sei quantas mesquitas existem eu estou falando com todo respeito mas eu quero meus irmãos que eles precisam saber que a única eu não vou chamar religião para ninguém pensar outra coisa porque esse nome já está também muito não vou falar religião eu ia dizer porque aonde eu li parece que dizia assim que a única religião do mundo vou dizer assim movimento espiritual o único movimento que trata de temas espirituais o mundo que tem graça é o Evangelho o único movimento que tem salvador que é o Evangelho aliás eu disse isso o Mahatma Gandhi dizia que a única religião do mundo que tem um salvador não existe outra é o cristianismo agora se tu e eu nos cansarmos nos acordarmos ter um egoísta nos fechar dentro de nós mesmos e até fazermos algum evangelismo mas só por aqui mesmo só para crescer a nossa igreja para a gente ter uma cidade mais grande da cidade para a gente ter a igreja depois temos que ter um tempo para 5 mil pessoas e já está longe alguma coisa vai melhor o suficiente o Salmo 67 que temos lido é um Evangelho emagrecido para todos os povos da terra meus irmãos então eu pergunto mais uma vez já terminando com todo carinho com todo respeito que nível está seu zelo por este evangelismo para toda a terra só para Bolívia não é só aqui para a fronteira Bolívia está aqui pertinho mais perto que o Piauí Glória a Deus está falando aqui tudo na terra você pode fazer alguma coisa mais do que você tem feito por favor interceda mas enquanto tira um jejumzinho pelo mesmo dia de missões ah hoje eu vou eu vou orar por umas duas ou três nações eu vou tentar descobrir durante a semana na internet um povo tão necessitado um lugar onde as portas estão fechadas onde está tudo cerrado eu lembrava muito esse dia irmão de Jericó povo de Deus tinha que conquistar entrar mas diz que estava tudo cerrado estava tudo cerrado e a única forma que foi possível entrar com missões dentro de Jericó porque lá tinha um tipo de missão aqui é outro lá era a missão para destruir aqui é a missão para construir para salvar edificar e a única forma foi obedecer a ordem e a orientação divina meus irmãos e vocês sabem a porta cerrada teve que cair por terra e o povo que Deus entrou e conquistou e o nome do Senhor foi glorificado e hoje hoje meus irmãos a porta cerrada no mundo sim o mundo muçulmano o mundo ainda comunista o mundo hindu o mundo budista a China meus irmãos é comunista vai ter grande parte de budistas vocês sabem tem um bilhão e meio a China sabe quantos que não tem não conhece o evangelho lá nem nunca ouviu falar e budistas mais de 500 milhões só no Chile a Índia das 600 mil cidades que tem na Índia 500 mil não tem uma igreja cristã só 100 mil tem aqui e ali eu fui lá pessoalmente deu para verificar mas a estatística nos diz isso então meus irmãos há muita coisa para fazer ainda e Jesus diz que vai voltar breve já as profecias se cumpriram agora se ele volta longe ele quer nos encontrar fazendo a sua obra se nós não conseguimos chegar mais longe por nossas debilidades é uma coisa mas ele sabe o que está fazendo o melhor que pode então meus irmãos muito obrigado continue orando por nós eu disse que nós temos três desafios grandes agora na Bolívia em São Paulo e Rio é o problema da saúde que é o problema espiritual que é o mais grave mais difícil o segundo é o problema da saúde nós precisamos da renovação da graça do Senhor nosso organismo ainda não está aceitando muito a alta atitude altitude e precisamos dar para lá minha esposa o coração dela vai ter que aceitar mas a gente está dando um tempinho se acostumando mais devagar e aí tudo bem e o terceiro grande desafio todo mundo sabe que é o problema do dólar a desvalorização da nossa moeda os missionários estão fora do Brasil estão gemendo chorando muitos estão alguns estão até voltando o missionário a gente viu esses dias tem que mandar mensagem de ânimo para ele porque ele teve que entregar até a casinha onde morava para sobrar pelo menos para comida pobrezinho já ajudei umas duas vezes mas mandei a palavra de ânimo e disse irmão não desonime o Senhor é contigo o dólar foi quase a 4 aí uns dias atrás chegou a uns 60 uns 70 agora quase 4 e agora está 3 um pouco mais mas meus irmãos isso prejudica demais na obra missionária muitos estudantes que estudam na Bolívia não voltando não aguentando mais então vocês oram por isso oram por esse desafio porque a obra missionária sofre demais quando a moeda nacional da origem do missionário está desvalorizada e as vezes as pessoas não se dão conta disso ah tá bom me alberti um diazinho por mês tá bom maravilha ajuda mas você tem que saber que a coisa aperta tanto e as vezes nós temos que fechar o trabalho as vezes acontece que o missionário tem que entregar a casa que mora é uma complicação não pode abrir novas obras porque hoje a situação do nosso país aqui agrave nós estamos acompanhando e orando e você sabe a desvalorização da nossa moeda a gente com digamos mil reais a renosão a renosão conseguia sacar tirar até 600 dólares hoje não chega a tirar 300 diminuiu demais uma coisa absurda e as taxas o IOR passou de 0,5 para 6% taxa cada vez que eu tiro 300 dólares por exemplo são 60 dólares só de taxas de impostos uma coisa absurda e eu me dei conta disso porque peguei o extrato detalhado não é possível como é que o dinheiro está indo assim aí peguei o extrato detalhado pela internet e vi a quantidade de taxas uma coisa absurda então aqueles missionários estão lá alguns deles sofrendo eu graças a Deus eu tenho nos ajudado eu estou o Senhor tem nos abençoado agradeço muito de coração as orações de vocês a oferta que nos mandam mensal graças a Deus nunca falhou agradeço o meu pastor de todo o meu coração mas eu quero que ore por aqueles outros missionários tem missionário lá que quase não tem assistência ore por eles irmãos é forma de fazer missões também orando pela economia para que os missionários tenham condições econômicas de seguir comendo viajando comprando folheto a gente ia azedo eu compro folheto até duas vezes por semana eu já comprei a gente compra folheto sai distribuindo convida o povo mas acabou na outra semana num grupinho de jovens em Urur que está muito missões graças a Deus é os mais velhos assim meio parada mas os jovens saem comigo um grupo ou pra passa saltam bate palma grita que Jesus é o salvador entusiasmado isso vai distribuindo folheto e tudo 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 ai meus irmãos tudo tem custo tem custo está muito alto pela desorganização até é um grande desafio o problema econômico por favor orre pela obra missionária não só na Bolívia mas em todas as nações da terra esse desafio nós precisamos que vocês levem a sério agora levem a sério no sentido que o Senhor nos ajude multiplique os recursos que temos e também abra novas portas porque o Senhor é o dono do ouro e a prata meu pastor me perdoa comecei a falar um pouco menos e acabei chegando até aqui todo meu coração uma vez mais agradecer pelas orações e terça-feira meus irmãos estaremos viajando pra Fortaleza a gente pensou muito pra vir nessa convenção mas nós recebemos um grupo de jovens ali em Oru estagiários e acabamos meus irmãos assumindo algum compromisso em dois estados do Nordeste durante praticamente os dias da convenção vai ter um fórum missionário e estamos convidados pra participar e também e vai ser exatamente em Fortaleza e depois umas duas ou três igrejas pra visitar ali por perto mas é um tempo muito curto que estamos enfrentando aqui dessa vez o irmão nos perdoe e depois da manhã já estaremos viajando querendo ser acompanhado com as vossas orações muito obrigado meus irmãos Deus abençoe em nome de Jesus Amém 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 Amém